O que o Governo nos oferece aqui neste orçamento é um orçamento de transição em plena crise geopolítica mundial. O que o livro defende é um orçamento que, em vez de repetir fórmulas de 2021, ataque esta crise de frente. O que o Governo nos oferece nas tecnologias de futuro são os leilões de hidrogênio. O que o livro propõe é a construção de uma empresa pública, Hidrogênio de Portugal. O que o Governo nos oferece é a defesa do Estado Social clássico que nós defendemos e que achamos que não deve recuar nem um milímetro. O que o livro quer é um Estado Social adaptado às realidades de uma nova era, em que, por exemplo, adaptemos as regras do subsídio e desemprego para que pessoas em situação de violência doméstica, ou que se queiram mudar para o interior do país, ou que tenham um percurso de formação a fazer documentado e válido, possam também usufruir do subsídio e do desemprego. O que o Governo defende é um programa para as casas, o conforto nas casas, que é burocrático e que não é dirigido às classes de mais baixos rendimentos. O que o livro defende é o programa 3C. Podem dizer, e com isto concluo, o Governo teve 120 deputados e o livro só um. É verdade. Mas o Governo prometeu que, com maioria absoluta, não governaria de forma absoluta. Portanto, o espaço que se cria para a discussão na especialidade e para a votação final global é provarem que isso é verdade. Estarem dispostos a trabalhar com o resto do Parlamento para que o orçamento que votaremos daqui a três semanas seja significativamente diferente e mais ambicioso do que apenas aproximarmos do Pelotão da Frente. Muito obrigado.